Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consome Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Mudar seu rumo Ele está enviando consome Por a sua alma Por a sua alma Mudar seu rumo E o que você perdeu Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Um mês, o meu céu Uma casa imperfeita ainda queres morar em mim Um mês, o meu céu Uma casa cheia de defeito ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Já deixei a porta Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Ai, 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 ai Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente, conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém. Eu andei sem destino, perdi a razão, Na estrada da vida, eu fui na contramão, Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim, Loucuras, tristezas, eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu visei, A ponte entre a vida e a morte eu cruzei, Outro lado eu vi, meus pedaços no chão, Minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou, Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, Acordei de um pesadelo, Voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal, Sou dia de sol, mas já fui temporal, Fui barco à deriva, Fui noite sem lua, Verão sem calor. Hoje eu sou verdade, Mas já fui engano, Já fui fonte seca, Hoje eu sou no céu, A alma ferida, Coração quebrado, Jesus consertou. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, Acordei de um pesadelo, Acordei de um pesadelo, Teria fé, Eu hoje estou bem, Mas já estive mal, Sou dia de sol, Mas já fui temporal, Fui barco à deriva, Fui noite sem lua, Verão sem calor. Hoje eu sou verdade, Mas já fui engano, Já fui fonte seca, Hoje eu sou no céu, A alma ferida, Coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, Coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, Coração quebrado, Jesus consertou. Legenda Adriana Zanotto Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Mas ele me prometeu o céu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui Por isso estou aqui Por isso estou aqui E se eu não adorar Ele me deu Ele me deu Oh, 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 oh O que eu tenho ele Ele me deu Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser forçar Minha casa É seu lugar É seu lugar Em minha vida Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Entra em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Entra em minha casa Vem cear Vem cear comigo Sua presença Minha casa Sempre foi meu prazer Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser forçar Se quiser forçar Se quiser forçar Minha casa É seu lugar Minha casa É seu lugar Minha casa É seu lugar Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de aliança E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Tu és fiel Eu sei Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Está Nas mãos O grande Eu sou Meus olhos Vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Para mentir Mãe O que outra Seia 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 Daí Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir É fiel pra cumprir O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa 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 que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte, Ele mudará De antes dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte, Ele mudará De antes dos meus olhos Minha vez, minha sorte Ai, que saudade Ai, que saudade Mas que saudade De quando te encontrei Coração queimando Os olhos brilhando Sim, eu sei Era tudo tão lindo Jardim perfeito Teu paraíso Que triste foi Quando de repente percebi Que cresci a ponto De não precisar de ti Eu não morava mais Eu não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol E aquece a minha alma Quero desaprender A viver sem te ter Não vale a pena Não vale a pena Ter tudo e não ter nada Quero te amar Voltar a ser como criança Eu não suporto Eu não suporto viver Mais de lembranças De quando te encontrei Quando te conheci Dói tanto sentir Tua falta aqui Abre as portas Do teu paraíso Que eu tô chegando Eu tô chegando Tô Eu tô voltando Tô voltando Pra casa Pai Abre as portas Do teu paraíso Que eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Tô Eu tô voltando Eu tô voltando Pra casa Pai Mas eu ouço uma voz Que é a voz do meu papai Me dizendo Me dizendo Vem Você ainda é meu filho Vem que eu faço tudo novo Tem festes novas Tem sandália nova Vem Eu tenho uma festa Pra comemorar sua volta Abre as portas Abre as portas Do teu paraíso Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô voltando Eu tô voltando Pra casa Eu tô voltando Pra casa Pai Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando Não importa o que sou Nem o que tenho Eu tô voltando Diante do que tu és Trago minhas vestes Minha coroa E ofereço a ti Como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não importa o que sou, nem o que tenho Diante do que tu és Trago minhas vestes, minha coroa E ofereço a ti Com os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Meu Senhor Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Meu Senhor Meu amor maior Meu amor maior Meu Senhor Meu amor maior Meu amor maior Meu Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Eu te adoro Eu te adoro Meu amor maior As vezes você fica a dizer Meu Deus, até quando vou viver assim? As lutas parecem não ter fim Assim não dá pra suportar E você pensa em desistir Mas Deus está a lhe dizer Não temas, eu vou lhe socorrer Confia em Deus, porque só Ele tem poder Sua palavra diz que tudo é possível Eu há o que crer A tormenta da sua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupe, não desanime, não Estenda, confesso, as mãos agora E tome posse da sua vitória Não deixe seu rosto transparecer Tanta angústia e sofrer Cante um hino de louvor Se alegra no Senhor E na força do Seu poder Não pense que Deus lhe esqueceu Ele jamais esquece um filho seu Deus lhe ama e podes nisso acreditar Ele entra com você Ele entra com você nessa batalha pra ganhar A tormenta dessa vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupe, não desanime, não Estenda, confesso, as mãos agora E tome posse da sua vitória A tormenta da sua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupe, não desanime, não Estenda, confesso, as mãos agora E tome posse da sua vitória Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos dEle Deus Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Deus, o controle, o controle Ele tem Tá nas mãos de Deus Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu vôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me Unge-me Toca-me Toca-me Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu vôlego com minha fé E te adorar E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu E te adorar Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Com teu amor Toca-me Toca-me Abraça-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me, Senhor Toca-me, toca, toca Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Abraça-me Abraça-me, cura-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Toca-me, toca-me Reina em mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu manto Pois ao Teu manto Pois ao Teu manto É o meu lugar Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, oh Em toda história não se ouviu falar De um Deus mais forte e poderoso Nome que abala terra, céu e mar Jesus, seu nome é sobre todos Pelos teus feitos extraordinários Eu te exaltarei Grande tu és Te amo Deus, te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Te amo Deus, te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Que abre em ti nós o teu poder Deus de sinais e maravilhas Obras maiores em teu nome eu farei Pra revelar teu filho amado Jesus De anunciar a salvação De o teu grande amor Por onde eu vou Te amo Deus, te honrarei Te amo Deus, te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Te amo Deus, te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Teu nome é poder pra sempre Minha história Minha história Minha história pagou meu passado Minha história pagou meu passado Te amo Deus, te honrarei Te amo Deus, te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Teu nome é poder Teu nome é poder Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame Aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado Ao grande eu sou E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome é poder Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome é poder Com tudo que há em mim Com tudo que há em mim Ao ouvir teu nome é poder O teu santo nome é poder O teu santo nome é poder Todo joelho dobrará Ao ouvir teu santo nome é poder Ao ouvir teu nome é poder Teu santo nome é poder O teu santo nome é poder O teu santo nome é poder E todo ser confessará Louvado seja o teu nome é poder O teu santo nome é poder O teu santo nome é poder Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que os tesouros Eu te quero mais do que a minha vida Senhor Senhor Te desejo mais do que mil bênçãos Eu anseio é agradar teu coração Outro bem não possuo além de ti Senhor Senhor Tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Senhor Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que a minha vida Senhor Senhor Eu te quero mais do que o ouro 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 Não pode mais do que o ouro Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que o ouro Meu Anseio És tu Jesus Meu anseio És tu, Jesus Meu anseio És tu, Jesus Meu anseio És tu, Jesus És tu, Jesus Meu anseio Sai só tu já viver Tudo para mim, eu Te adoro, Senhor Jesus Tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais Viver sem o Teu grande amor Tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais Viver sem o Teu grande amor O meu coração não pode mais Viver sem o Teu grande amor 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 Viver sem o Teu grande amor